O Gil! Gol do Corinthians! Na hora mais complicada do jogo, no momento em que o Figueirense cresce, aperta, tenta sufocar, vem um contra-ataque, o Wagner chuta, o Muralha atira. Na comprança de escanteio, a bola voltou para o Jadson, ele faz o cruzamento, Gil apareceu, bateu, bola para o fundo do gol, o Gil camisa 4. O Corinthians faz 2x0. O Thiago Santana que estava na jogada, ele ficou com uma mão, ele levantou timidamente para pedir impedimento. A outra, mão na cabeça, gol do Gil! E o gol, Paulo César! O gol foi legal, Kleber, porque o Wagner Love estava em posição de impedimento, mas não tocou.